Está muito bom esse culto, está muito maravilhoso, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Esse hino fala profundamente com cada um de nós. Quem mandou você parar? Quem mandou você largar a rede? Ah, mas foi o fulano que disse uma coisa, algo para mim que eu não gostei, me chamou de alguma coisa que eu não me agradei. Aleluia. Já imaginou se Jesus fosse fazer o mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai perguntar naquele dia, quando alguém chegar na presença dele, com mãos vazias, sem nada, e ele vai fazer a pergunta, quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Eu não mandei. Eu estou aqui para te abençoar, para te ajudar, para te fortalecer, para você fazer você um vencedor. É isso, aleluia. Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir mais um louvor pelo conjunto. Glória a Deus. Depois, o auxiliar irmão Jonas estará orando, e o auxiliar irmão Samuel ministrando a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus.